Manda-lhe, bando-se, não consigo mais ficar sem você, amor, ando tão só. Eu preciso te amar, meu coração está livre, querendo amar, amor, só você é quem me faz viver. Meu amor sempre quis, você é aqui. Não é fácil sem você, perto de mim. Minha vida foi te esperar, não posso mais. Meu amor, não me deixe só, não dá mais pra ficar longe de você. Eu não sou feliz, não, eu não posso ficar. Meu amor sempre quis, você é aqui. Não é fácil sem você, perto de mim. Meu amor sempre quis, você é aqui. Não é fácil sem você, perto de mim. Minha vida foi te esperar. Minha vida foi te esperar.